Os ácidos gordos estão geralmente armazenados no tecido adiposo. Quando estamos em jejum, a hipoglicemia induz o pâncreas a secretar o glucabon. O glucabon atua sobre receptores presentes no tecido adiposo e estimula a atuação de uma enzima chamada lipase sensível aos hormônios. Esta lipase hidroliza sucessivamente cada triglicerídeo. Elimina os ácidos gordos, um ácido gordos e um glicerídeo, e seguidamente o monoglicerídeo ou o glicerol livre, depois de ter retirado o terceiro ácido gordos. O tecido adiposo em seguida utiliza o glicerol na glicose. Para isto, intervém primeiro a sinase do glicerol, que o transforma em glicerol 3-fosfato. Seguidamente, por intervenção de uma proteína presente na face externa da membrana interna da metocondria, o glicerol 3-fosfato é transformado em dihidroxiacetona fosfato, que é a intermediária da glicose. Os ácidos gordos saem do terceiro adiposo e são transportados pela corrente sanguínea para os de cima do sol. Uma vez que os ácidos gordos não são solúveis no plasma, eles são transportados ligados a proteínas especiais que os solubilizam, como por exemplo a albinina ou os lipoproteínos. Chegados às células, os ácidos gordos podem facilmente entrar neles, porque o seu carácter hidrofólico lhes permite facilmente solubilizar-se no membrano fosfolipídico. Chegados às células, os ácidos gordos são rapidamente ativados. Neste processo, eles são combinados com coenzima A, numa reação que custa o equivalente a duas hidrólises normais de ATP em ATP. O produto assinautivo, que é composto por um ácido gordos ligado à coenzima A, chama-se acil-CoA. O acil-CoA será utilizado dentro da mitocôndria. No entanto, a membrana interna da mitocôndria é imprimiada da acil-CoA. Para permitir a entrada do acil-CoA na mitocôndria, é necessária a introdução de uma enzima chamada carnitina acil-CoA transferase. Esta enzima substitui-a com a enzima A do acil-CoA por um aminoácido especial chamado carnitina. A acil-Carnitina, que assim se forma, pode facilmente entrar na mitocôndria, através de um transportador presente na sua membrana interna. Na mitocôndria, existe uma outra carnitina acil-Transfrase, que fataliza a reação oposta. A carnitina acil-CoA obtida na mitocôndria, sai da mitocôndria pelo citoplasma através do mesmo transportador que permitiu a entrada da acil-Carnitina e vai, portanto, buscar mais um novo grupo acil. Podemos, por isso, ficar com os acil-CoA dentro da mitocôndria, apesar da coenzima A, que está no citoplasma, não ser transportada para dentro da mitocôndria. Vamos agora cortar o acil-CoA em moléculas de acetil-CoA, que têm apenas 2 carbonos, ao contrário do acil-CoA, que têm um número arbitrário de carbonos. Neste processo, vamos também libertar bastantes eletrões. Primeiro, oxidamos a ligação entre os carbonos 2 e 3. Os 2 elétrons libertados são recebidos por um fado que se transforma em fado H2. Esta ligação dupla vai agora ser hidratada por uma molécula de água. Este 3-Hidroxil-CoA é agora oxidado acetil-CoA com a produção de um NADH. O matiolase quebra agora a ligação entre os carbonos 2 e 3, utilizando uma coenzima A. E obtemos assim um acil-CoA e um acil-CoA mais curto do que o original, com menos 2 carbonos. Este acil-CoA pode agora ser sujeito a mais um ciclo de beta-oxidação, perdendo mais 2 carbonos, que saem sob a forma de acil-CoA. O processo repete-se enquanto o acil-CoA que se formou tiver pelo menos 3 carbonos. Nesse caso, o acil-CoA de 3 carbonos dessa forma, que se chama pompimil-CoA, pode ser utilizado no ciclo de Krebs depois de ser transformado em succinil-CoA. Tal como vimos quando estudámos as reações na pleurótica. No caso do acil-CoA final que se forma ter apenas 2 átomos de carbono, o processo cessa. Este último acil-CoA de 2 carbonos que se formou é uma última molécula de acetil-CoA. Todo o acil-CoA produzido na beta-oxidação vai ser utilizado pelo ciclo de Krebs e ser oxidado a dióxido de carbono, produzindo grandes quantidades de NADH e de VADH2. O acil-CoA que se formou pode também ser utilizado numa outra via chamada cetogénese. Esta via é ativa principalmente quando existem poucas concentrações de oxaloacetate na mitocôndria. Por exemplo, quando o oxaloacetate está a ser utilizado na lipoaneogénese durante um jejum. Nestas circunstâncias, 2 moléculas de acetil-CoA podem ser combinadas em acetoacetil-CoA. A adição de mais uma molécula de acetil-CoA ao acetoacetil-CoA produz 3-Hidrox-3-Metil-Utril-CoA, que pode ser quebrado em acetoacetato e acetil-CoA. Este acetoacetato pode ser transformado em beta-Hidroxibutirato por redução com NADH. Que é o acetoacetato, que é o beta-Hidroxibutirato produzidos por este processo nas mitocôndrias do fígado, são chamados genericamente corpos cetónicos. Podem ser utilizados por grande parte das células do corpo como combustível. Nas mitocôndrias das células que recebem o acetoacetato, este é transformado em acetoacetil-CoA, com a ajuda de uma enzima que transfere com a enzima A do succinyl para o acetoacetato. Este acetoacetil-CoA pode agora ser quebrado em 2 moléculas de acetil-CoA, que é oxidada no ciclo 3. Este processo permite que células utilizem ácidos gordos sem precisarem de efetuar a maior parte da beta-oxidação. Essa beta-oxidação é feita no fígado para obter acetoacetil-CoA, o fígado transforma esse acetoacetil-CoA em acetoacetato, e depois é o acetoacetato que vai alimentar essas células, geralmente células musculares. Este processo também é importante nos neurónios quando estamos em jejum prolongado. Recordamos que geralmente os neurónios só utilizam glucose como fonte de energia. No entanto, após jejum prolongado, ganham a capacidade de catalisar esta reação e de quebrar o acetoacetil-CoA em acetoacetil-CoA. Portanto, os neurónios, apesar de não conseguirem utilizar ácidos gordos como fonte de energia, podem utilizar indiretamente as reservas de ácidos gordos que estão utilizadas do pulso. Desde que, obviamente, o fígado primeiro transforma esses ácidos gordos em acetoacetil-CoA, e, seguidamente, transforma esse acetoacetil-CoA em acetoacetato. Esta utilização de corpos cetónicos tem apenas um inconveniente. Estes são moléculas levemente ácidas e têm, por isso, tendência a fazer baixar o pH do plasma. Portanto, numa situação com excesso de corpos cetónicos, corremos o risco de criar uma situação de acidose metabólica, a que se chama cetoacidose. Nesta circunstância, a baixa pH do plasma faz com que uma grande quantidade de proteínas importantes que são para ele transportadas fiquem desnaturadas ou, pelo menos, incapazes de atuar às suas velocidades ótimas, podendo criar consequências patológicas graves. Em situações de jejum, no entanto, este é um risco que vale a pena correr, para termos a certeza que os combustíveis para os neurónios não se esgotam. Agora que vimos, como pormenor, o processo de beta-oxidação dos ácidos gordos saturados, falta-nos ainda ver o que acontece com ácidos gordos insaturados, ou seja, ácidos gordos que contêm picações duplas. O processo decorre normalmente, ou seja, retirando dois átomos de carbono a partir do início da cadeia, até que a ligação dupla se encontre suficientemente próxima do início da cadeia. Se a ligação dupla estiver numa posição ímpar, a certa altura ela estará na posição 3. Neste caso, vamos modificar a posição da ligação dupla do carbono 3 para o carbono 2. E depois o processo se segue normalmente, ou seja, hidrata-se no carbono 3, produz-se na ADH, etc. Como geralmente a formação desta ligação dupla faz com que se produza um FADH2, nós temos agora uma diferença energética entre esta situação em que temos uma ligação dupla no carbono 3 e a situação normal. Porque o FADH2, que normalmente se formaria para termos aqui uma ligação dupla, não se forma neste caso. Quando a ligação dupla está numa posição par, o processo corre normalmente até que a posição dupla fica na posição 4. Aqui, tal como normalmente, vamos retirar dois elétrons da ligação dupla entre o carbono 2 e o carbono 3. O processo não pode agora ocorrer, como normalmente, por hidratação. Porquê? Porque, como temos ligações duplas conjugadas à água, em vez de reagir no carbono 3, tenderia a reagir no carbono 5. É por isso não necessário nós removermos uma das ligações duplas. Isto é feito dando dois elétrons ao sistema, que são fornecidos por um NADPH. Ficamos assim com uma ligação no carbono 3, que, como de costume, vai ser isonalizada por termos uma ligação dupla no carbono 2. Nesta beta-oxidação de ácidos quodos com ligação dupla em posição par, nós vamos ter a mesma produção de FADH2 e de NADH que costuma. No entanto, vamos precisar gastar um NADPH. Obrigado. Obrigado.